O Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira uma resolução de apoio aos manifestantes que têm saído às ruas no Irã para protestar contra a morte da jovem Maza Amini. Até agora, a repressão do regime aos atos já deixou 150 mortos. Veja na reportagem de Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. Os parlamentares europeus pedem uma investigação imparcial à libertação dos manifestantes, além de reivindicar que a União Europeia imponha sanções contra as autoridades responsáveis pela morte da jovem iraniana, Maza Amini, de 22 anos, que estava sob custódia da Polícia de Costumes por supostamente violar o rígido Código de Vestimenta que vigora no país. A morte de Amini, em meados de setembro, provocou uma onda de protestos, inclusive contra o próprio regime teocrático do Irã. Na Europa, manifestações em solidariedade às mulheres iranianas vêm sendo realizadas em cidades como Berlim, Paris e Haia. Nas redes sociais, se multiplicam os vídeos de mulheres cortando os cabelos em sinal de apoio às manifestantes. O gesto virou símbolo de revolta contra o uso obrigatório do véu islâmico imposto pelo regime de Teherã. Com o discurso emocionado, a eurodeputada sueca, Abir Al-Salani, pediu o fim imediato de toda a violência contra mulheres e homens no Irã. Atrizes como Juliette Binoche e Marion Cotillard também aderiram ao protesto. Autoridades iranianas dizem que forças estrangeiras estão por trás dos protestos que se espalharam por todo o país e vêm sendo reprimidos com violência. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borel, confirmou nesta quinta-feira que os ministros do exterior do bloco vão discutir novas sanções contra o Irã. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura.